Música Entrada de primavera, hora de comprar pijamas novos Não é, Sandra? Tem coisa pior do que dormir com pijama velho? Não, tem que comprar, nem que sejam os dois pijamas É verdade Para levantar a autoestima E o que tu separasse hoje para nós? Eu separei assim, esse aqui é aquele que é na estação Que é um liganete, uma delícia Mas tem senhoras que gostam da calça comprida Então este é de liganete e mesmo em viscolaicra Com a calcinha comprida É uma graça Uma calça pijama Calça pijama Eu sei que parece até um conjuntinho de vocês É, dá É que a gente fica muito repetitivo Mas eu canso de ver minhas clientes E eu sou uma delas Que te saem de pijamas Às vezes Ai, eu adoro isso aqui Olha que amor, gente Esse daqui é lindo esse conjunto E as cores são doces E as cores são bem delicadas, né? Ele é conjunto e ele é vendido separado? Não, é vendido separado Porque tem gente que não quer Claro Já tem uma porção de hobbies Então não vai comprar mais um Olha que amor Mas esse conjunto é muito bonito Muito, muito mesmo, Sandra E olhem esse poá Um poá bem diferenciado, não é? É Um poá bem grande Que é a última moda Lindo, lindo Na liganete E tem o hobby também Pra quem quiser fazer o conjunto E ele é assim Como tem só um que chegou Os outros já foram vendidos É uma camisola Com essa estampa bem mudinha Ah, pra fazer um composê Que a gente tá mostrando agora no vídeo É Então ela é bem decotada E ela fica super bonita Porque fica um composê Claro Fica lindo A bolinha Um rosinha Pra quem gosta de peças assim mais delicadas Esse daqui é 100% algodão Super gostoso também Tem pessoas que tem alergia Então é 100% algodão E ele tem também essa proposta Ou o conjuntinho, né? De hobby com a camisolinha Ou essa também dá como camisolinha Que dá pra usar como camisolinha Gente, assim ó Não tem coisa pior Do que a gente chegar em casa Tomar o banho E não colocar um pijama novo Novo Né? E a gente se sente outra pessoa Outra pessoa E aí tem sempre Tem gente que usa a semana toda o pijama Mas sempre de dois em dois dias Tem que trocar Tem que trocar E hoje também em dia Como a temperatura tá tão instável Então a gente transpira Com certeza Com certeza Então mais de uma E fora que um pijama é sempre um presente bem-vindo Aliás, eu quero te agradecer Um presente que eu ganhei de aniversário Que eu ganhei um pijama lindo da Sandra Que eu já usei E que eu adorei E como tudo que tem aqui na Sandra De super qualidade Super confortável E todo mundo pode ter o seu nome É só vir aqui na Sandra Tese Que fica na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Em quase esquina Com a Praça Júlio de Castilhos A gente quer todo mundo aqui